Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal, Crypto News, Chitoshi Kusama, que é o principal desenvolvedor por trás do projeto, vai estar na Blockchain Futurist Conference, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024, em Toronto, no Canadá. E Kusama está prestes a revelar novidades que prometem mexer com o ecossistema Shiba Inu. E sim, ele já deixou no ar que o que vem por aí é algo que vai agitar o mercado. Mas isso não é tudo, o gráfico de Shiba Inu começou a mostrar sinais de que o preço pode estar se preparando para uma recuperação. Os analistas estão otimistas, apontando padrões que indicam uma possível alta no preço do Shiba. Além disso, Shiba Inu está mirando uma alta de 116%. Vamos conferir tudo isso e muito mais a partir de agora. E aí beleza? Eu sou o Júlio e seja bem-vindo ao canal Crypto News. Aqui nessa matéria está falando que Chitoshi Kusama, que é o principal desenvolvedor do projeto Shiba Inu, está prestes a compartilhar novidades sobre o ecossistema Shiba Inu em um discurso na Blockchain Futurist Conference. Recentemente, Kusama compartilhou a sua empolgação nas redes sociais em participar desse grande evento que vai acontecer nos dias 13 e 14 de agosto de 2024, em Toronto. A expectativa é alta entre os investidores de Shiba Inu. Kusama deu a entender que anunciará grandes novidades sobre Shiba Inu durante a sua apresentação. Ele disse que as informações são tão impactantes que até o emocionaram. Em maio, foi revelado que Shiba Inu seria um dos principais patrocinadores da Blockchain Futurist Conference, destacando sua crescente importância no mundo das criptomoedas. No ano passado, Shiba Inu também patrocinou esse evento. Essa conferência é o maior encontro Web3 no Canadá, atraindo mais de 6.500 participantes e incluindo líderes e marcas importantes do setor. O patrocínio de Shiba Inu reforça seu compromisso em expandir a sua influência na comunidade blockchain. Haverá diversos palestrantes e shitois Kusama é um deles. Ele vai falar sobre os últimos avanços, especialmente sobre o Shibarium, que é a solução de camada 2 de Shiba Inu. O evento terá três palcos, cabines privadas e muitas oportunidades para fazer networking. Com a expectativa crescendo, alguns membros da comunidade se perguntam se Kusama vai continuar a usar uma máscara em suas aparições, algo que sempre desperta curiosidade. Ele já mencionou a ideia de revelar sua identidade, mas ele continua aparecendo de máscara em eventos públicos. Recentemente ele deixou a comunidade agitada ao comentar máscara fora em uma postagem. A combinação de uma possível revelação pessoal e a promessa de grandes atualizações para o ecossistema Shiba Inu tornam a participação de Kusama um dos momentos mais aguardados da conferência. Vale lembrar que no ano passado, o Shibarium foi anunciado nesse mesmo evento. Já nessa outra matéria diz que Shiba Inu pode estar se preparando para uma recuperação. O gráfico da criptomoeda mostra a sinal de que o preço pode começar a subir em breve. Recentemente o gráfico do Shib formou um padrão conhecido como um padrão de baixa mais alto, o que geralmente indica que a tendência de queda está mudando, e sugere que o interesse na compra de Shiba Inu está aumentando, e a pressão para a venda está diminuindo. O Shib encontrou um suporte em torno dos 4 zeros no final 13. Ontem o preço do Shib caiu cerca de 4% devido à pressão de venda após a queda do Bitcoin. No entanto, esse novo padrão no gráfico pode indicar que a tendência negativa está começando a se reverter. Atualmente o Shib está ligeiramente acima da média móvel exponencial de 50 dias. Esse nível pode ser um divisor de águas. Se o preço se mantiver acima dessa média, pode então haver um aumento considerável no preço. Por outro lado, se o preço cair abaixo da EMA de 50 dias, o Shib pode continuar a descer. Além disso, o Shib enfrenta uma resistência em torno dos 4 zeros no final 14, que também coincide na EMA de 200 dias. Superar essa resistência pode confirmar uma reversão de tendência. No momento, Shiba Inu está sendo negociado em 4 zeros no final 13. O Shib está com alta no seu preço de 1%. Confere que a capitalização de mercado está em 8 bilhões e 200 milhões de dólares. Shiba Inu está ocupando o 13º lugar no ranking geral por capitalização. O volume de negociação está com recuo de 28%, e o valor está em 184 milhões de dólares. Shiba Inu está ocupando nesse momento o 26º lugar no quesito volume de negociação. Os investidores estão aguardando os dados do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, que serão divulgados amanhã, dia 14 de agosto. Esses dados podem provocar volatilidade no mercado, e muitos investidores podem esperar para fazer grandes movimentos até que a situação se estabilize, então fique atento. Tem uma outra matéria que eu estarei compartilhando com você nesse momento. Recentemente, alguns analistas destacaram que o preço do Shiba Inu pode estar prestes a subir. Eles estão observando como a moeda está se comportando em relação a pontos importantes no gráfico, que são as regiões de suporte e resistência. Um analista do Trading View chamado MMB Trader acredita que o Shiba Inu está prestes a dar um grande salto. Ele mostrou um gráfico que destaca um suporte forte em torno dos 4 zeros do final 1, e um suporte um pouco mais abaixo, ali em torno dos 5 zeros e o final 5. Esses suportes são considerados sólidos e podem ajudar o preço a subir. MMB Trader também apontou áreas de resistências que estão entre os 4 zeros do final 2 e os 4 zeros do final 5, e essas áreas podem dificultar o aumento do preço. Mesmo assim, ele está otimista e prevê que o preço pode subir até 116,92%, chegando a cerca de 4 zeros do final 3 muito em breve. Um outro analista, Mark Climenko, notou o sinal de que a tendência pode estar mudando depois de uma queda para cerca de 4 zeros e o final 13. O indicador MACD, que ajuda a analisar tendência de preço, também mostra sinais positivos, sugerindo que o mercado pode estar se tornando mais otimista. Mark acredita que o preço pode atingir 4 zeros do final 20, reforçando a ideia de uma possível alta. Há sinais de que a pressão para vender está diminuindo e os compradores estão se fortalecendo. Um padrão de baixa mais alto no gráfico do SHIB sugere que a tendência pode estar se revertendo, indicando um interesse crescente na compra da moeda. No momento, o SHIB está próximo de uma média de 50 dias. Se o preço se mantiver acima dessa linha, ele pode subir ainda mais, e se cair, ele pode enfrentar mais uma sequência de quedas. Esse que está na sua tela é o preço do SHIB referente aos últimos 12 meses. Confere que nessa região em vermelho, o preço estava lateralizando, ele vinha nessa pegada até que por volta do dia 25 de fevereiro desse ano, o preço deu um grande salto. Aqui nesse período, o SHIB saiu dos 5 zeros do final 9 para os 4 zeros e o final 35. Nesse período aqui, o SHIB subiu quase 400% em poucos dias. Essa alta começou por volta do dia 25 de fevereiro, e somente terminou de subir por volta do dia 4 de março. Isso aqui deixa um gostinho do que o SHIB pode fazer nessa temporada. Foi também em março desse ano que o Bitcoin foi parar nos 73.750 dólares, e em seguida ele deu um mergulho. Recentemente o Bitcoin chegou a visitar os 49 mil dólares. No momento, o Bitcoin está voltando a subir. Ele está sendo negociado em 60.900 dólares. O Bitcoin está com uma alta no seu preço de 3%. Veremos se dessa vez o Bitcoin conseguirá vencer essa região dos 60 a 61 mil dólares. Por enquanto, ele está se saindo bem, mas ainda é cedo para comemorar. Vamos aguardar a confirmação. Quanto a essa alta de 116% no preço do SHIB, ou até mesmo uma alta que o SHIB gerou de quase 400% em março desse ano, tudo isso será pequeno perto do que está por vir. Ou o SHIB chegando só ao máximo de todos os tempos, indo buscar aquele próximo zero no seu preço. Isso daria uma alta em torno de 800%. Acredito que o SHIB tem potencial para fazer tudo isso que eu acabei de falar até o final desse ano. Dependendo do que o Bitcoin fizer, podemos ir muito além disso até dezembro. As minhas expectativas para uma alta no preço continuam para os meses de setembro e outubro desse ano. Mas eu não descarto que o mês atual ainda possa nos dar uma resposta positiva. Fique ligado aqui no canal que em breve estarei trazendo mais vídeos sobre o universo das criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.